Olá a você, eu sou o Rogério Paiva 5 e vamos continuar falando sobre coisas ruins por amor que nós fazemos aos nossos filhos e que é necessário fazer para o bem dele. Hoje nós vamos falar, deixa teu filho ter conflitos. E vamos falar sobre isso. Lembrando que nesse vídeo, no finalzinho, minha filha ainda vai falar da opinião dela. E eu gostaria muito, muito de ouvir também a tua opinião aqui embaixo sendo escrito. Nesse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos começar. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu cu. Coisas ruins que fazemos por amor ao nosso filho e uma delas é permitir que o nosso filho tenha conflitos com os amigos dele. Todo relacionamento, sem dúvida, vai ter momentos de conflitos onde a gente vai se debater com as nossas opiniões, com pontos de vista diferentes. E é necessário e importante que teu filho, ele passe por isso. Por que é importante? Porque nesse período do conflito você cria resistência, cria argumentos, sabe argumentar, sabe também resolver os problemas. Mas se você é aquele pai, aquela mãe que está sempre resolvendo os conflitos do teu filho, por exemplo. Quando tem uma briguinha entre eles, você vai sempre lá intermediar e sempre, claro, favorecendo seu filho. Você não vai estar ajudando nada no sentido dele desenvolver autodefesa. Se você também é aquele pai que briga com os outros pais porque sua filha está sendo vitimizada, porque a outra criança está lá, fez alguma coisa. Isso não é bom. Claro, se a situação vai com agressão e coisas que você percebe que vai além da segurança do teu filho, aí precisa você sim intervir. Mas muitas das vezes são apenas conflitos que acontecem na idade infantil e também no período da adolescência onde tem algumas situações. E aí é importante, pai, que você permita que teu filho resolva a própria situação dele. Por exemplo, se teu filho cai, você é aquele pai que vai logo de imediato segurar seu filho e cria todo um drama. Meu filho, o que aconteceu com você? Você não está ajudando teu filho. Mas se do contrário, você permite que ele caia e ele mesmo se levante, você percebe que a queda dele não é o fim do mundo, foi apenas uma ranhão de leve. Deixa ele lá, faz de conta que você nem viu e permita que ele se levante. Isso você vai estar ajudando teu filho a resolver os próprios conflitos dele e se tornar um adulto autônomo que sabe resolver os seus problemas e resolvido. E é uma pessoa resolvida e não aquela pessoa que o tempo todo está precisando de outra pessoa para intermediar e fica perdido quando passa por conflito. Afinal, a nossa vida, você que é pai e mãe, sabe que a gente passa por conflitos constantes. Conflitos conosco mesmo e conflitos com as outras pessoas. Portanto, permite que teu filho experimente passar por conflitos e ele mesmo achar as soluções dos seus conflitos. Afinal, ele não vai ter o pai e a mãe o tempo todo com ele e você não quer um filho na sua barra de saia o tempo todo dependendo de você. Você quer ter o filho autônomo e sendo feliz. Portanto, permite que ele resolva. Ele próprio resolva os seus próprios conflitos. Que ele passe por conflitos de relacionamento com os amiguinhos dele e ele mesmo procure achar as melhores soluções. E aí, claro, se você percebe que a coisa está indo além do limite, é bom haver a intervenção. Mas na maioria das vezes eles conseguem resolver. Acredita sim, eles conseguem. Hoje eu convidei a minha filha, Esther, de 8 anos, para falar da opinião dela. Diga o que você acha quando os pais não solvam o problema, o conflitos entre os seus filhos e você tem que solvá-los. Eu acho bom, porque algum dia a criança vai ter um problema, assim, ou quando grande, assim, e ela vai ter que aprender a resolver. Porque nem sempre os pais vão estar perto para resolver isso com você. Aí, por isso que, tipo assim, um colega meu, ele estava pedindo toda vez que eu passava de espera, eu trouxia um lanche, ele ficava pedindo para mim. Aí, eu falei para você, papai e para a mamãe, aí vocês falaram para mim, mas eu resolvi, eu mesma, de vez de vocês irem para a escola, conversar com ele, eu resolvi meu problema. Então, eu acho bom. É isso aí. E você, pai, mãe, o que acha disso permitir o seu filho resolver conflitos que acontecem na escola? Claro, não são todos os conflitos, mas alguns conflitos. Se você tem experiência disso, que você permitir o seu filho resolver os próprios conflitos dele de relacionamento... E aí, o que você acha disso? Você acha que vale a pena fazer isso ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo que eu quero ouvir a tua opinião. Um abraço para você e te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau.